Fala, fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal hoje dia 21 de março de 2022, vamos juntos conferir mais este modelo, mais uma bela máquina para começar a semana daquele jeito, então já pega aquele cafezinho e o pão de queijo e vem comigo vamos conferir juntos este modelo que é um Comil, um micro ônibus Comil PA, veículo ano 2011 o carro relativamente até novo, para o ano, o veículo com 11 anos de uso então estamos falando aqui de um veículo que possui o chassi, é o Volkswagen 950 veículo com ar-condicionado, cadeiras reclináveis, carrinho revisado, todo trabalhando no turismo veículo com janelas coladas, porta dianteira, bem bacana, antes do eixo veículo possui também rodoar, não foi falado que as condições do pneu que o veículo possui mas parte de lataria a gente vê que é um veículo bem íntegro outra foto pegando o lado do motorista, olha só que carrão bacana de pintura pintura bem bacana com branco, detalhes em verde, um verde mais claro, um verde escuro carrinho aí bem bacana mesmo, com ar-condicionado ali no teto, bem curtinho o micro ônibus né, olha só a bancada do veículo, bancada bem bacana, bancada reclinável, são os 32 lugares né então 32 lugares é uma lotação bem bacana para o micro ônibus né, possui ali porta pacotes barro bem bacana, só faltou aí ter o banheiro né, para completar todo o serviço mas é um detalhe a mais, outra foto pegando a poltrona, são bem novos né, bem cuidados, veículo todo na cortina também ar-condicionado gelando perfeitamente, veículo para um fretamento aí de curtas distâncias né quem sabe aí um fretamento para escola, detalhes aí funcionário né, então o carro tem todo um custo-benefício bem bacana não precisa ser um veículo menor e poder ir até lugares que um maior não pode ir né veículo da parte interna, possui televisão, parte de teto, é cabinado né, olha só lá na frente possui a poltrona ali do guia também, ao lado do motorista, que não tem foto aqui para a gente ver mas carro todo na cortina, bem bacaninha, parte externa né e o valor né, vamos conferir o valor deste preço, deste veículo que é 135 mil reais como vocês viram aí na capa do vídeo, é um valor realmente de IGC né pessoal eu fico até de cara um veículo ser nesse preço, que um micro-ônibus basicamente é a metade de um ônibus né e é mais caro até que um ônibus maior né, um ônibus normal, é isso que eu acho engraçado mas é um veículo que relativamente tem o seu serviço né, digamos assim ele vai até, como eu já falado em locais até que ônibus maiores não vão mas é um veículo que, com conforto, ele tem um conforto, porém ainda perde um pouco em conforto para um ônibus maior né, então tem o seu conforto na sua categoria né mas é um veículo que está todo revisado, parte interna possui cadeiras reclináveis carrão aí, com entrada USB em todas as poltronas, revisadinho então o veículo está lá no Pernambuco, lá no município de Juba, Jaboatão dos Guararapes quem quiser entrar em contato é só clicar no primeiro link na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com o anunciante do veículo sempre ressaltando que nosso canal não possui nenhum link com o anunciante do veículo então muito cuidado na hora de negociar com anúncios de internet beleza? agora comente aqui e aí você paga 135 mil reais neste micro-ônibus ou você compraria um G6 ou quem sabe, completando um pouquinho do valor, pegaria logo um G7 fala aqui para a gente se você entraria nessa ou não só um bate-papo mesmo, não estou falando que está caro ou está barato às vezes o nosso canal também não tem essa função mas é bom a gente bater um papo para ficar por dentro dos preços dessas máquinas que a gente gosta tanto então é isso, um forte abraço e uma excelente segunda-feira Deus abençoe a sua semana imensamente e até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade Música